Fala galera da pesca, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jonathan Silva Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, beleza? Hoje eu estou aqui no pesqueiro Sol Nascente, Iporã, Paraná Primeira vez que eu venho aqui O lago aqui tem pintado, dourado, catfish, beleza? Eu vou começar usando o de escofilé da tilápia Vamos ver o que entra aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Valeu! Nossa, galera, é grande, hein? Não deu tempo, não Vamos ver se não é tira, olha No pilé de tilápia, cara Vamos ver se não é consegue tirar aqui A mulher falou que aqui tem pintado, dourado, pacu Eu estou achando que é pacu Barco 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 Nossa, está só pela beiradinha. Nossa, está só pela beira. Olha que peixe lindo. Nossa, no filé de tilápia. Esse vale a inscrição, galera. Se inscreve aí no canal, beleza? Dá o joinha aí para nós, para ajudar nós. Vamos soltar ele na água. Vê que senão ele pega mais um aí. Isso aí, valeu. Não sei o que é não, galera. Está ficando diferente. Nossa, é bagre. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Esse engoliu galera Eu não vou nem tentar tirar a linha aqui Vou deixar o anzol até ali dentro Porque eu acho que é melhor Se eu tentar tirar Vai machucar o peixe Esse daqui foi pego na massa Vamos soltar ele Fala galera, beleza? Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final Pescaria aqui No pesqueiro Sol Nascente Lugar top, lindo Bastante tanque de peixe Só que teve pouca ação hoje Saiu só um pacu e um catfish Um forte abraço Para quem acompanhou o vídeo até o final Até a próxima, valeu!